Oi, serve! Bom, bora ver o hoje a gente tem de hoje, pode pá! Enfim, vamos ver o que que vem, pode pá! Bom, acho que hoje vai vir o skin do exterminador, né? Pelo que a galera tava falando, sei lá, né? Tem que vir, acho que ainda nessa temporada, tio. Enfim, rapaziada, só bora ver. Ontem voltou aqui os defaults do capítulo 1, né? Eu não sei vocês, cara, mas cada dia eu fico mais hypado pra próxima temporada, cara. Ah, mano, eu fico vendo vídeo, tá ligado? Das novidades, mano, eu tô muito ansioso mesmo, tá ligado? Parece o bagulho dos OVNI também, né? Vamos ver como que vai ser, então. Um segundo pra agita de itens e atualiza o exterminador, será? Exterminador, calma aí, meu jogo bugou. Calma aí, não, Batman ainda continua, velho, que algum início? Batman.0 ainda continua. Vamos ver skin. Da hora, rapidão, já falou se vale a pena ou não, tá? A Asa Delta dele. Cara, não compre a Asa Delta, tá? Se você comprou a revista, que se eu não me engano, ele vai vir em um dos volumes, tá? Davi, vale a pena? Rapaziada, depende, tá ligado? Depende. Se você só tem o V-Bucks pro próximo passe, eu recomendo vocês comprarem o passe. Porém, se você tiver o V-Bucks sobrando, eu recomendo, se você gostar, comprar o exterminador. Eu, particularmente, não compraria o pacote, tá? Só que por causa da Asa Delta. E eu já tenho algumas skins da DC, então acho que eu não compraria, mesmo sendo uma skin bem da hora, na minha opinião. Zadia também voltou. Obviamente, eu não recomendo vocês comprarem esse, na minha opinião, a Zadia é melhor, tá? E a Zadia vale a pena? Ah, rapaziada, a mesma coisa do passe, tá? Se você não tiver o passe lá, se você só tiver o V-Bucks pro passe, eu não recomendo, tá? Tchau, tchau.